Richard Fahler recebeu o Prêmio Nobel de Economia por seus estudos sobre a influência da racionalidade humana na economia. Com os jornalistas, durante uma entrevista nesta segunda-feira, ele brincou dizendo que vai gastar cerca de um milhão de dólares do prêmio da forma mais irracionalmente possível. Sempre que gastar qualquer dinheiro que for realmente para diversão, vou dizer que veio do Nobel. Fahler é o pioneiro e pilar da Cátedra de Economia do Comportamento, que associa os conhecimentos da psicologia e do comportamento humano à economia. Premiando o professor de 72 anos, a Academia de Estocolmo atribuiu seu grau de nobreza à economia comportamental, que já tinha laureado várias vezes nos últimos anos.